O vídeo do garotas gostosas não escondem segredos, vocês já sabem, né? Eu vou fazer tudo aqui com vocês. Cadê? O que é você? Estou fazendo muito mal? Amiga, não. Oi, Pri, cadê a Bia? Está almoçando. Estou muito chateada e triste também. Está mais ruiva, né, Pri? Gente, não é a luz. Às vezes ele fica mais assim, avermelhado. Avermelhado mesmo. Meu sotaque está meio esquisito hoje, não entendi. Começar com esse primer. Primer. Mineiro, mãe. Colocou o piercing Pri. É, estou experimentando para ficar igual o meu amor. Porque eu achei que ela ficou muito gostosa e eu estou vendo se eu gostei. Cadáxia. Né, gente? Agora eu vou passar a base. Eu gosto muito dessa aqui da Nars. Acho ela bem boa de cobertura. Está bronzeada. Gente, vocês sabem que agora eu estou direto no Rio, né? Agora eu sou menina bronzeada. Carioca. Vitória, Vitória. Voltou. Gente, a Vitória é só a mãe da galáxia. Ela só entra para dar cheia. Vem, Vitória. Gente, cadê minha esponja? Vou roubar a da minha peste. Vem, roubar a dela. Ela é mais forte que tem, gente. Ai, cadê minha esponja? Olha, está bem certinho no tamanho da minha pele, ó. Neve e vinagre. Yes! Está fazendo live? Estou fazendo live. Cadê o João? Sabe o que eu não sei? Acho que a gente está gravando dancinha com a Clara e o Peixinho. Deixa eu ver. Cadê o João? Rola. Está gravando com a Mel. Não sou eu que estou falando, mas eu bem vi uns flintes ali. Mas não fala, fui eu, hein? Já ficou me chamando de boca de safola por aí, mas se eu ouvi, eu ouvi. Apliquei a base com a técnica que vocês já conhecem. Agora, gente, eu vou passar o corretivo. Que é esse aqui, ó. Né, amor? Isso. Fala aqui com eles. Esse aqui é aquele corretivo que eu tinha olhei. Oi, divos. Tudo bem? Agora eu estou passando... Passando o que? Eu estou passando o corretivo. Sim. Bem na minha cor, certinha, né? Certo. Certinho. Você não vai se maquiar, amor? Acho que agora não. Depois... Estamos esperando. Deve que você vai te engançar com a imagem. A Jessie? Talvez. Eu. Desculpa. Isso. Isso. Depois quero ver que eu vou. Hã? Ela está em live? Tá. Tá. Gente, eu juro. A mulher mais do mundo. Tá. Agora eu vou passar contorno. Esse aqui vocês sabem que eu amo. Eu não estou achando só a esponja que eu uso geralmente para isso. Me... Tá. Vou passar com esse aqui. Cadê o Joãozinho? Gente, está gravando também. Eu já falei para você. Está ouvindo a voz dele? Está bem assim, ó. É o ângulo, gente. É tudo ângulo. Eu sei o que você está falando. Continua. É nome. É o brinheiro. Está aqui meio carioca. Estou pegando do meu moné. Porque ela fica falando que eu sou da carioca e eu fico fraca, né? Que vocês já sabem. E aí... Estou pegando. Estou sem personalidade, né? Estou pegando. Achei o blush. Eu estava achando. Vou usar uma mistura dos três. Vocês sabem, né? Gente, eu gosto bem chinelada. Aí eu faço sim Eu aplico o primeiro na... Fazendo live, amigo Vem aqui Jôzinho veio aqui, quer saber o que eu tô passando Oxi Vai lá, Fih Que foi? Fih, você foi o caso, eu tô fazendo o que eu tô passando Ó Aí pra dar um ar mais natural pra make Passo aqui na testa e um pouquinho no queixo Ah, e esses dias eu tava fazendo essa técnica que eu ensinei Que ela bem pegou no meu vídeo, né? Sim, é muito boa Gente, olha que lindo, a gente tá de netinho Mostra, mostra Ah, é verdade, ó Ele encurtou um pouquinho, mas eu... É que você fica mais chique, né? Isso É, mas não sei Acho que tá bom de blush agora Tô pensando Tô pensando Faz uma dancinha não, com a clarinha que tá ali Ou com o Rafa Pede pra te passar algum É, fala com ele A Bia cresceu um pouco Olha lá de salto É que o meu tá dando pra ver daqui da live Não tem que treinar hoje, sapatão Nunca vi sapatão de salto Passar o iluminador Agora o rímel Né, Justin? Dá oi aqui na live, amiga Alguém tem óculos? Ô, Priscila, você tem óculos que vai me prestar aí? Depois não tem como é que vai achar o... O que é que você quer? Olha, eu queria tirar aqui a minha espinha que nasceu aqui, ó Dá um nome pra minha espinha, galera Que ela nasceu Eu já tô chamando ela de jurema Que eu tô vendo que isso aqui vai ficar do tamanho, ó Da minha cabeça Nossa, eu vou ver aqui Passa aqui, gente Passa aqui Nossa, eu tô achando que eu vou ser meio gay, hein, João? Podia entrar com a corretiva na minha espinha É onde? A laqueagem é para as luminárias Vamos fazer, hein, João? Tá bom? Tá bom? Não, não, João, você quer sair assim com esse negócio na cara, assim? Ah, não sei, não foi isso Pesado, hein? Não, ficou legal Cê, João? Oxi, o que é isso? Tá maluco? Cessa Nossa, que cê não sou E aí, galera? Pronto, tá linda Mostra ali na hora Fecharam, gente Tá natural? Pronto, João? Pronto, João? Eu vou pedir no mim pra topa Tá, em pé Obrigado pelo presente O que já não ocupa, sim Pois é, eu falo Gente, eu fico brincando que eu vou tirar ele Mas é só porque a... Meu amor, eu gosto dele Mas eu não vou tirar, não Eu gosto Vou tirar o piercing Por quê? Você pode estar maluca? Você gosta do piercing? Eu amo, né? Eu te deixo mais vinho Obrigada O que é isso? Já foi gravar dancinha com o Rafa? Não, ainda não Acho que você devia Vou laver com eles Beijo, vem Nossa, eu tô dançando muito vinho hoje Não sei o que aconteceu Tá Vou continuar aqui, né? Manda perguntinha, gente Pra eu responder aqui Tá aqui Obrigado De nada Nossa, ela não tá fazendo uma goazinha hoje Tô tão velho, né? Triste, chateado, tá velho Depois do meu é o quê? Boca Aí eu vou usar meu lápis de boca novo Mostra, pessoal, Pri Vou mostrar Deixa eu terminar minha make, né? Caralho Olha, fiz um contorno Venha a chefe Que eu amo com o dono E agora eu vou passar um batom Eu adoro esse O frio que mais gosta da Bia Atentivo Tá gravando Pronto Gente, o Mo tá gravando live no TikTok Sim, maquiando Isso, então vão assistir Yes Gostaram? Gente, eu tô passando muito mal Hoje a gente tá mexendo nas minhas coisas É só uma fotinha Desanimada Agora eu vou mostrar o pessoal pra vocês Pri fez tatuagens É de adesivo Ó Aqui tá meu amigo João Farinha Farinha A Mel Da Rafael Baricala E aqui Obrigada, amiga Obrigada aí Tá maluca, pô? Tá maluca, pô? Oi, João E agora o Coutinho Chegou aqui também Coutinho Chegou aqui, ó O que que é, Priscila? Nossa, juro Não pode falar nada com o Coutinho O que você mais gosta da Mel? Ah, gente Nada, né? A minha supa é que eu não coloquei ela no resort Tá achando como eu ia falar a qualidade dela Não é, amiga? Nossa, tá achando bem chivito Falei pra vocês, ó Sem querer fofocar Mas rolou no clima, achei O que é, João? O que é, João? O que é, João? O que é, João? O que é, não, não Não, não Você quer pegar o meu Piret, né? Não, não, não Não Quer pegar o João, né, Mel? Eu não disse, né? Nossa, chamou a mulher de maluca Que? Chamou a mulher de maluca e acabou pra mim E essa boca não tá nada pra fora Ué, minha boca é natural Eu acho do iadurônico Eu vou contar pela Piret que você tá assim pra cima de mim Pegando meus peitos E o peito, ó Ó Não falha, né? Ô, vai se quebra, a mão tá com a mão Ó, agora a minha irmã tá fazendo vídeo, ó Agora eu vou fazer Assim, ó Começa a voar Começa a voar Nossa, João, você não sabe fazer nada direito também Tá com algum problema comigo Tipo assim, a gente fazendo pensado no mesmo dia Exatamente, derrubou o meu dia Com o meu cabelo com pele Aqui tem um cheiro de fósforo Esse lugar do frigobar Pegar um chocolatinho aqui João de Aliança, é Falei pra vocês, tá cheio de fósforo aqui Falei pro vocês Bom, você lembra se eu tinha CapCut Se eu tenho CapCut no celular, que eu não lembro? Não Porque eu tenho que editar um vídeo Só tem InShot Você geralmente edita no InShot Mas pode baixar Ah, pode ser não É que eu tinha esquecido Muito baixado Ah, tá Eu tinha esquecido Muito baixado Ah, tá Obrigado Nada Foi isso, gente Agora eu vou gravar um vídeo Ska galera aqui E vou ver Pra gravar, né Ó Mecá, que cheio Tá Ai bu, você tá Tchau 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 Tchau